Fala pessoal, John da Efatá com mais uma super dica para o nosso canal Galera, nesse vídeo eu quero falar para você que tem sua geladeira Electrolux Que não está gelando a parte de baixo e o congelador já está enfraquecendo Deixa eu te falar, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar Algumas artimanhas aqui, alguns segredos para você identificar E no final lá eu vou testar uma das peças mais que dão defeito em geladeira Frost Free Então se eu fosse você eu já explodia o dedo nesse like aí Deixava o seu comentário e se inscrevia no canal, beleza? A gente está com esse refrigerador da Electrolux Frost Free É um refrigerador bem bonito, um refrigerador bem compacto O que está acontecendo? O refrigerador está com defeito na parte de baixo Eu quero dar uma dica para vocês aqui de como você identificar o defeito Para você compreender, achar o defeito muito mais rápido da sua geladeira E sem ficar batendo a cabeça, sem ficar queimando os neurônios É o seguinte, a gente vai desmontar aqui Vou fazer toda a desmontação aqui, se for essa palavra certa E a gente vai fazer aqui tudo passo a passo Gente, para começar o nosso teste Eu deixei esse refrigerador em funcionamento Porque eu sempre gosto de deixar o refrigerador em funcionamento Para fazer alguns testes que eu faço Antes de falar que está estragada alguma peça na geladeira Então se a sua geladeira não está gelando a parte de baixo Você tem que fazer o que eu vou fazer aqui agora Presta atenção Primeira coisa Sempre quando eu falo em todos os vídeos Sempre olhar para ver se está chegando energia Ó, a placa está me dando sinal que está chegando energia A luz de baixo também Então eu já achei que está chegando energia na geladeira O terceiro passo que eu posso dar uma olhada aqui, pessoal É o compreensor Para ver se o compreensor está tremendo e está quente No meu caso, ele está tremendo e está quente Então eu sei também que está chegando energia no compressor Eu sei que ele está ligado Porque se ele não estiver ligado, não vai funcionar nem em cima nem embaixo Então, sempre a parte de baixo vai parar primeiro, tá? Quarta coisa que eu vou olhar Gente, vou relar a mão na grade aqui Ver se a grade está quente em cima Está morna no meio E na parte de baixo aqui Está um pouco menos morna Mas está quente, ó A grade aqui está morna e está quente Então eu já sei que a circulação de gás No meu refrigerador está ok, tá? O que eu posso fazer aqui também, pessoal? Sempre quando a geladeira parar de gelar A maioria das vezes, ela não vai estar fazendo o degelo O que é o degelo, John? Ó, está vendo essa saída aqui? Essa daqui é uma saída de água do degelo Já vou te mostrar lá, ó Ele escorre toda a água Ela derrete o gelo e escorre para dentro dessa caixinha aqui E o que acontece? Se essa caixinha estiver seca Você pode ter certeza Que a geladeira está bloqueando Ela não está fazendo o degelo A geladeira frost free tem que fazer o degelo Se não estiver fazendo o degelo Vai estar tudo seca aqui, ó A minha está molhada, está vendo? Está molhada aqui Então isso daqui é um indício da geladeira Que ela está estragada Só você olhando essa caixinha Se estiver seca, seca E a geladeira estiver em funcionamento Esquece! Agora a gente vai abrir aqui, ó Vamos tirar todas as peças do refrigerador Ela está em funcionamento Está vendo aqui, ó Puxei aqui Toma cuidado para não quebrar Está vendo aqui, pessoal? Talvez você vai ter dificuldade Para desmontar algumas tampas aí da sua geladeira Algumas prateleiras, ó Está vendo? É só você empurrar ela para trás lá, ó E puxar ela para cima Já era, saiu Aqui ela vai ter dois parafusos aqui Ó, um aqui e outro aqui Agora a gente vai soltar os parafusos E vamos dar uma olhada nela certinho Já soltei um Soltei o outro Agora vou soltar aqui os parafusos Gente, na hora que eu abrir aqui O que eu quero ver? Eu quero ver se o evaporador da geladeira está completado E se o ventilador está em funcionamento Se eu colocar a mão aqui, ó Já estou sentindo o ar no ventilador Eu sei que está funcionando Mas se você não tiver sentido Na hora que você abrir aqui, ó A parte do evaporador Você já vai ver se ela está funcionando ou não Agora eu vou soltar os dois parafusos aqui E eu já volto Aí, pessoal Soltei os dois parafusos já Agora eu vou puxar essa tampa para frente Puxa bem devagarinho Se ela estiver congelada Ela vai Entragar Ó Aqui é o seguinte Tá vendo aqui, ó Nessa entrada aqui do tubo Aqui é onde entra O gás da geladeira O fluido refrigerante Ele passa por Todo esse evaporador aqui Ó E volta pelo cano de retorno Tá Então Esse sensor Ele já está no cano de retorno Tá vendo aqui, ó Esse aqui é um sensor de energia Ó É um sensor de energia Ele está no cano de retorno Aqui Quando você abrir o refrigerador A geladeira não está gerando a parte de baixo Quando você abrir o refrigerador A primeira coisa que você vai ver É nítida É o ventilador Ó O meu ventilador está funcionando corretamente Está funcionando bacaninha Tá Ó Qual que é a função do meu ventilador, John? Jogar a água na parte de baixo Mas para a geladeira gelar a parte de baixo A parte de refrigeração Ela tem que estar em funcionamento perfeito Você está vendo aqui, ó Que só na entrada do tubo Está fazendo um gelo grosso aqui, ó Ó Está vendo aqui? Só na entrada do tubo Então se você abrir o refrigerador O evaporador em funcionamento E ele não estiver completando aqui O evaporador Essa parte de baixo Está vendo que está suando Ele não estiver completando Ele estiver só na entrada aqui do tubo Provavelmente ela está com Filtro entupido Ou óleo no sistema Ou capilar entupido Ou falta de compreensão Essas quatro coisas Que eu ensino aí sempre No vídeo da EFATAR refrigeração Vou deixar até um vídeo aí De indicação nossa No final desse vídeo Você já assiste esse vídeo Que eu vou te ensinar Tudo isso que eu falei pra vocês Beleza? Então pessoal Quando ela está com o gelando Só o começo Só a entrada É porque ela está com problema de gás Normalmente ela faz uma pelotona aqui, ó Na entrada Porque o fluido refrigerante O gás Não está circulando Corretamente no sistema Mas geladeira franca É o seguinte Ela é campeã De dar defeito Principalmente da Eletrolux Em ventilador É os mais importantes Você tem que testar Ventilador Resistência E sensor de DG Sensor de DG Eu quero testar com vocês agora Essas três peças Pra você Identificar o defeito E aprender também A testar elas Beleza? Então vamos lá pra bancada Que eu vou te ensinar Alguns trutos Aqui pessoal Estamos com o nosso famoso evaporador É aquele evaporador Que está dentro da geladeira lá Só que a gente tem um aqui de amostra Tá vendo? Tem um sensor aqui de DG Tá? E tem um termofusível Esse termofusível aqui Que é ligado junto com a resistência Tá vendo? Ele é ligado junto com a resistência Então se ele queimar A resistência não vai funcionar O que a gente tem que fazer aqui? Ligar a resistência Com o fio aqui E colocar ela na tomada Pra ver se ela vai esquentar E a gente também tem que testar O sensor de DG A maioria dos defeitos Que a geladeira dá Pra não gelar a parte de baixo É o sensor de DG Resistência Tá? Aqui a gente tem alguns sensores de DG Pra gente fazer o teste E o ventilador Então aqui pessoal A gente vai fazer o teste aqui Do nosso ventilador Tá vendo? Eu arrumei esse cotoquinho de fio aqui Pra gente fazer o teste Eu vou plugar ele aqui E vou ligar ele na tomada Ele vai ter que rodar Porque se ele não estiver rodando A geladeira não vai gelar a parte de baixo Então isso daqui é muito importante testar Essas daqui são as peças campeãs da geladeira Frost Free Aí pessoal Fiz uma Meio que uma gambiarra aqui Só coloquei os fiozinhos aqui No meu cabo E agora eu vou colocar o cabo lá na tomada Pra ver se o ventilador vai rodar Eu vou colocar o cabo aí E aí eu já volto com vocês aqui O cabo conectado lá Os fios aqui na minha mão E o ventilador aqui Em funcionamento Ficou com dúvidas Pra ver se o ventilador tá queimado ou não Ligue ele direto Direto na tomada Ligue ele direto Se ele funcionou Descarta já Não é esse problema não Aqui pessoal Já fizemos a ligação aqui na resistência Tá vendo aqui ó Eu coloquei minhas ponteiras do multímetro atrás Pra quê? Pra ver se tá chegando 120V Tá vendo ó E no meu caso tá chegando 120V Então eu sei que Tá chegando energia Um pequeno fiozinho aqui ó Fiz a ligação Ó Fiz a ligação Agora eu tenho que colocar a mão Na resistência Pra ver se ela tá esquentando Ó Como eu sei que tá chegando energia Eu tenho que colocar a mão na resistência Eu vou ver se ela tá esquentando Ó Ó Ó Ela tá esquentando Tá É o seguinte Uma dica Resistência não pode esquentar só o começo Não pode esquentar só o meio E também não pode esquentar só embaixo Ela tem que esquentar por inteira Desde a parte de cima O meio E a parte de baixo Tá Senão você Acaba Tendo uma resistência com defeito aí Que vai surgir um bloqueio no sistema E a geladeira vai parar de gelar embaixo Então ligou ela Tem que enrelar a mão aqui ó Tá quente aqui? Tá Tá quente aqui? Tá Tá quente aqui? Aqui Tá quente por completa? Tá quente aqui nessa lateral Você isola a resistência No meu caso a resistência Ela está em perfeito estado Então eu sei que O problema aqui Não seria a resistência Então a gente vai fazer o teste Do sensor de de gelo agora Pessoal Estamos aqui com Quatro sensor de temperatura Que é o sensor de de gelo Tanto faz Esses sensores aqui É da Brastemp Cons Eu vou pegar eles como exemplo Tá Mas independente Você pode fazer o teste aí Eu vou te dar algumas dicas Que você vai poder usar Pra qualquer tipo de sensor Esse daqui É a dificuldade de muito técnico Eu quero dar uma explanada aqui Quero ensinar pra vocês Alguns segredos que eu uso Pra questão do sensor de de gelo E o sensor de temperatura Pra não ter dificuldade Na hora de consertar Beleza? Então galera Eu vou colocar uma aula Muito mais detalhada Lá dentro do nosso curso De refrigeração completo Pra você que não conhece A gente tem um curso completo De refrigeração Com mais de 120 aulas Grupo do WhatsApp Pra alunos Um curso que tem mais De 300 alunos já Então pessoal Se você quiser aproveitar A promoção Clica no link da descrição E no link nos comentários Também, tá? Que lá tem uma Tem aulas muito mais Avançadas que você vai aprender Muito mais rápido Em um mês A três meses Você se torna um técnico profissional Aprendendo só Nenhum conserto Você recuperar todo Do seu dinheiro Do seu dinheiro que você gastou Então o curso Da refrigeração Não é brincadeira não É um curso sério É um curso que leva A você a sério Então clica no link E cai pra dentro Antes de eu testar Esse sensor de degelo Gente, quero falar Da importância dele Você vê que ele fica Aqui no evaporador Da geladeira Frost Fier Qual que é a função dele? A função dele é o seguinte Ele não pode deixar Acumular gelo aqui Nesse congelador Tá? Então ele que Faz a leitura Da temperatura Pra fazer o degelo Quando ele ver Que tá com muito gelo aqui O que vai acontecer? Vai mandar a placa Desligar o compressor E ligar a resistência E depois Vai mandar a placa Desligar a resistência E ligar o compressor Então se ele tiver Danificado aqui Vai bloquear de gelo Aqui nessas canaletas E a geladeira Não vai gelar A parte de baixo Beleza? Então essa daí É a função Do nosso sensor de degelo Esse sensor de degelo Eu quero falar pra vocês Em alguns casos Vai ter um sensor de degelo E um sensor de temperatura Na parte de cima Da geladeira Frost Free Normalmente quando é assim Tem um damper Quando a geladeira Tiver um sensor de temperatura E um sensor de degelo Na parte de cima É porque vai ter um damper Na parte de baixo Normalmente quando tem O sensor de degelo No evaporador E o sensor de temperatura Embaixo Provavelmente não vai ter damper Tá? Então a medida deles É a mesma Se for Electrolux É 10K Se for Brastemp Cons É 2,7 Tá? Esse sensor Ele faz a leitura Em negativo Tá? Então vamos supor A geladeira Desliga aqui Com 10 negativos Então ele vai conseguir Fazer essa leitura O sensor que fica Na parte de baixo Lá Ele faz uma leitura positiva Que é entre 3 A 6 Um exemplo Cada modelo vai variar Tá? A função dos dois É a mesma Só que um vai fazer Uma leitura positiva Outra negativa Pessoal É o seguinte A gente vai fazer Os testes agora Eu quero mostrar 3 tipos de defeitos Pra você No sensor De temperatura E no sensor De degelo E no final Quero te dar Uma dica Muito importante Primeira coisa Esse daqui É um sensor De temperatura Novo Tá? Aqui tá muito quente Na cidade Então Lá dentro do curso Eu libero A tabela De sensores Pra você medir De uma forma Muito mais Eficiente Então aqui A gente vai medir Sem tabela Mas eu quero dar 3 dicas importantes Pra você Aqui né Vai colocar Na escala De 20K Por quê? Porque a gente Tá em temperatura Aqui positiva Então Eu sei que o sensor Não vai me dar Uma escala Muito alta Então em 20K Eu consigo fazer Uma leitura Aqui do nosso Sensor de temperatura Eles já estão Descascados Aqui ó Vou enrolar Aqui numa ponta E vou enrolar Na outra Aqui ó Olha quanto Que tá dando Aqui ó 1.7 Esse sensor É de 2,7 Tá? Ele tá dando 1.7 Por quê? Tá muito quente A nossa cidade Quanto mais quente Mais ele vai dar Uma resistência baixa Vamos ver esse outro Aqui ó Ó 1.7 Também Tá? Vamos ver Esse vermelhinho Aqui agora Ó 1.69 Você viu Que ele tá dando Quase o mesmo? Ó Agora vamos ver Esse último Aqui vermelhinho Ó Esse vermelhinho Não tá dando Nada Esse sensor Aqui Ele tá Rompido Ele tá Queimado Então ele não tá dando Resistência nenhuma Então um sensor Desse daqui Lá no Lá no evaporador Gente Ele vai bloquear A geladeira Porque ele não vai conseguir Fazer a leitura Do evaporador Aqui ó Ele não vai conseguir Fazer essa leitura Do evaporador Então esse sensor Aqui Um dos defeitos Mais comum É ele tá Queimado Ó Mais comum não Um dos defeitos Que mais acontece Um dos defeitos É dele não dar Resistência nenhuma Tá vendo lá Ó Não tá dando Resistência nenhuma Outro defeito Muito importante Gente Que acontece No sensor De temperatura Ou no sensor De gelo É quando ele Fica assim ó Desbalanceado Tá vendo Ó Quando ele não Para numa Numeração só Ó Quando ele fica Mexendo demais Entendeu No meu caso Aqui Ó Então se ele Tiver dando Uma avaliação Muito grande Aqui ó No multímetro Se ele não Tiver parando Se ele ficar Doidão Assim É porque ele Tá descalibrado Tá Então esse Daqui é Outro tipo De defeito Quando ele Tiver fazendo Uma leitura Loucona É porque Tá descalibrado Mas se ele Tiver Não dando Resistência Nenhuma Ou ele Tá rompido Ou ele Tá queimado Do jeito Que você Quiser Falar aí Beleza E o outro Defeito Do sensor De temperatura Também É ele Dá uma Resistência Muito baixa Aqui esses Três Ele tá dando 1.7 Então eu Tô seguindo Aqui o Exemplo De um Novo Pega um Novo Coloca um Novo Aqui Aqui ó Eu vou Pelo exemplo Do novo Peguei o Novo 1.7 Esse aqui É novo Tá zero Se esse Daqui Tiver dando 1.7 Também Ó 1.7 Então eu Sei que ele Não tá Com defeito Você entendeu Então você Pega sempre A referência Do novo Mas se Ele Se eu Me disse Ele aqui E ele Tivesse Dando 1.2 1.3 0.8 Eu Saberei Que ele Tá com Uma resistência Muito baixa Então quando Ele tá com Uma resistência Muito baixa Também Ele não Vai conseguir Fazer a Leitura Do evaporador Então Vai dar Esse defeito Então os Defeitos Mais comuns Do sensor De temperatura Ele tá Descalibrado Que ele Começa A dar Aquela Variação Ele não Dá resistência Nenhuma Ou ele Dá uma resistência Muito baixa Do permitido Do fabricante Então essas Três dicas Do sensor De temperatura É muito importante Mas a dica Que eu vou te dar Agora pessoal É o seguinte Como eu falo Pra todos Os meus alunos Lá no No curso Da efetive Geração Quando você Pegar uma geladeira Pessoal Uma geladeira Frost Free Que tiver Bloqueada Que tiver Bloqueada E você Testou A resistência Tá funcionando Você Testou O termofusível Tá funcionando Olhou A placa Tá funcionando Testou O sensor De degelo Tá funcionando Mas ficou Em dúvida Troca Deixa sempre O sensor De degelo Por último Troca É baratinho Não fica Com dúvida Eu já Aconteceu De eu não Trocar o sensor De degelo Voltar Pra casa Do cliente E não conseguir Resolver o problema No outro dia O cliente Me ligar Aí eu ir lá Na casa Do cliente Trocar o sensor De degelo Resolver O problema Da pessoa Então não Fica no seu Achismo O sensor De degelo Ficou com dúvida Troca É o que eu mais faço Troca Ah John Tô com dúvida Troca os dois Troca o sensor De degelo E o sensor De temperatura Para tirar todas As dúvidas Do seu coração Beleza Gente Então o nosso curso Tá com 50% De desconto Cai pra dentro Pessoal O curso é top É vitalício Você compra ele Uma vez E não paga mais Toda vez que tiver Atualização Você vai receber Vou deixar o link Na descrição Cai pra dentro Não dá moleza Pro corpo não Tchau Tchau